Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e o João Joga de hoje traz o grande Final Fight 3, jogo de luta no estilo Green Up, lançado em 1995 pela empresa japonesa Capcom, exclusivamente para o Super Nintendo. Esse terceiro jogo da série Final Fight, lembrando mais uma vez como estamos jogando os 3 games aí fazendo uma série, o João joga de Final Fight, todas as versões são americanas. Vamos lá então. Bom, eu estou aqui jogando com o Agar, e o João aí é o... E o Guy, acho que é o Guy. É o Guy. É... Vou pegar esse babaca aqui. Tô demente, não esqueço as coisas. Tem um dinheirinho aqui, pô, pegou meu dinheiro, cara. Tem um maluco ali atrás, olha lá. Minha dança é sensacional. Minha dança é sensacional, rapaz. Esse dali é novo. Uou! Ó, tem um carinha ali, não é teu amigo esse cara ali, ó. O maloqueiro ali na grade. Pô, tá caindo tudo lá fora, tá acabando o mundo. Tá acabando o mundo. Pega o isqueiro, então tu, vou pegar o... no Chaco. O Agar segura o Chaco de uma maneira bem divertida, olha lá. Bem emocionante. Empolgante. Ele segura com a ponta dos dedos. Olha o Naruto. Que Naruto? Ali, ó. Eu tô igual do Naruto, hein. Putz, grila, meu. Ah, bate aí no... no guarda-jujô. Putz, grila, hein. O cara me deu uma bundada aqui, mano. Ele acha que é o Mario. Aí, tu pergunta que Mario. Uau! Ah, me deu uma bundada. Me deu uma bunda no teu pai, rapaz. Matei. Ai, né? A polícia chegou. O legal desse aí, do 3, né? Que entre cada chefão aí que se detona, tem uma cutscene bem maneiro. Para de me dar porrada, cacete. Pegou o pé da craba. Isso não é um pé de cabeça, isso é um cano. Pegou o meu cano, sensacional. Nunca vamos nos separar. Percebem que tu gosta de segurar o cano. Olha isso que eu fodeu. Porra, perdi o meu cano. Mas retardado aqui pra gente matar. Olha ali, a savana. Para de socar o nada. Eu tô socando o G. É. Eita, Giovanna. Calma. Calma. Matei mais uma vez. É uma Lamborghini. Você não é uma Lamborghini. O Naruto. Vai me dar porrada, é muito chato, cara. Então toma. Cara, quebreu o vidro, meu. A gente tá aqui pra salvar as pessoas, não pra quebrar as coisas, cara. Ah, que maneiro. Vou pegar um carro, né? Tu merece, né? Então vou pegar um ônibus. O maior ônibus do mundo. Porta dos fundos. Ai. O cara te chutou, parece que ele tava cagado, né? Olha lá, o cara chutou parece que ele tá cagado, meu. O outro tá chorando. E acabou aqui a missão do maior ônibus da face da terra. Ele tem uns 30 quilômetros. Eita, olha o Wolverine. Wolverine dos pobres, esse aí. É o cos pobre do Wolverine. Caraca, vai até chato, hein? Desgraça. Rio andorre. Cara, tipo, os prédios são mó gigantes, né? E esse cara tem a mão extremamente enorme com as suas luvas bizarras. Cara, é de Natal. Não fazia isso. Por que de Natal? Não sei. Ah. Não sei. Ai. Ah, fala. Ah, não, ninguém me deixa lá. Hã? Kane. Nossa, que porra é essa? Eu não sei. É o Crane do Daylight. Não, Daylight é Crane. Esse é o Kane. Mas ele tem a ver. É o irmão dele. É o irmão dele que virou zumbi. Mas Crane é sobrenome, não é o nome dele. Então como pode ser, irmão? Não, não me escondeu. Um sobrenome diferente. Eu tô mostrando. Ai, ai. Tu conseguiu matar esse. Bom, João. Então tá aí, terminamos a saga Final Fight. Jogamos aí os três jogos do Super Nintendo. O que você achou? Como é que fica a tua nota pra cada um? O que tu achou do primeiro jogo? Primeiro, primeiro não tem nada de interessante. Tu não curtiu muito? Não, eu curti. E o dois? O dois eu achei mais legal. Fiquei com aquele espadachinho. Ele é brasileiro. Sério? O Carlos, né? E o três? Aí o três aí fodeu tudo. Eu achei destacado assim. Meu H com essa casa. Essa bermudinha. Super apertada. Qual a nota que tu deu pro primeiro jogo? Eu dou seis. Seis? Qual a nota pro Final Fight 2? Aí eu dou oito. Oito. E pro três? Também. Também oito. E da saga toda? Curtiu jogar os jogos? Se eu fosse dar uma nota pra saga toda? É. Bom galera, então é isso. Esse episódio de João Joga vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e seu favorito. Se possível também compartilhem. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever. Deixem aí embaixo o seu comentário. Curtam a nossa página do Facebook. Vejam também os nossos parceiros. É isso aí. Obrigadão. Fiquem bem. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Falou. Valeu. Fui. 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 Obrigado.